Voltamos a apresentar o programa Titio Doni na TV Estamos de volta com o programa Titio Doni na TV Está aqui o programa que todo mundo vê O nosso programa não para, gente Vou trazer um cantor também pela primeira vez aqui no Titio Doni na TV Gente, esse cantor é da cidade de Ibaté O empresário dele falava comigo que ele tinha um desejo Não vou dizer prazer porque prazer é outra coisa Prazer a gente tem em comer um churrasco Tomar uma cerveja gelada Mas ele tinha um desejo de participar do nosso programa Como todo dia tem o seu dia, esse dia chegou Ele é da cidade de Ibaté e vai fazer duas músicas Venha pra cá, Gabriel Cassimiro Estive estudando você Pra conseguir compreender O porquê me trata assim Tem tanta raiva de mim Se está no lugar eu chego, logo sai Mas no fim da história os opostos se atraem Tá na cara só você Não se deu conta ainda Eu já sei o que tem Isso é paixão recolhida Me xinga, maltrata, me esnova, me engana Mas a noite em seus sonhos me beija Me chama, me xinga, maltrata, me esnova Te fama, nega até a morte Mas eu sei que me ama Siga estudando você Pra conseguir compreender Por que me trata assim Tem tanta raiva de mim Se está no lugar eu chego, logo sai Mas no fim da história os opostos se atraem A cara só você Não se deu conta ainda Eu já sei o que tem Isso é paixão recolhida Me xinga, maltrata, me esnova, me engana Mas a noite em seus sonhos me beija Me chama, me xinga, maltrata, me esnova De fama, nega até a morte Mas eu sei Me xinga, maltrata, me esnova Me engana, mas a noite em seus sonhos me beija Me chama, me xinga, maltrata, me esnova De fama, nega até a morte Mas eu sei que me ama Isso é paixão recolhida Tá aí, Gabriel Cacimiro Aqui no programa do Titio Doni É sucesso Quando olha pra mim desse jeito Assim eu já sei Qual é a sua proposta Do que você está afim Que não quero me rir Ou não Como resposta O meu corpo no seu corpo Mil e uma fantasias Uma noite vai ser pouco Pro amor de uma vida Me ama Me ame como você me ama Toque em meu corpo Como só você toca Deixando meu coração em chamas Em duas luvens através da cama Me ame como você me ama Toque em meu corpo Toque em meu corpo como só você toca Deixando meu coração em chamas E em duas luvens através da cama O meu desejo te chama Quando olha pra mim desse jeito Assim eu já sei Qual é a sua proposta Qual é a sua proposta Do que você está afim Que não quero ouvir Eu não Como resposta O meu corpo no seu corpo Mil e uma fantasias Uma noite vai ser pouco Pro amor de uma vida Me ame como você me ama Toque em meu corpo Como só você toca Deixando meu coração em chamas Deixando meu coração em chamas E em duas luvens através da cama Me ame como você me ama Me ame como você me ama Toque em meu corpo como só você toca Deixando meu coração em chamas Em duas nuvens através da cama O meu desejo te chama Me ame como você me ama Toque em meu corpo como só você toca Deixando meu coração em chamas Em duas nuvens através da cama Me ame como você me ama Toque em meu corpo como só você toca Deixando meu coração em chamas Em duas nuvens através da cama O meu desejo te chama O meu desejo te chama Tá aí, Gabriel Cacimiro Com todo o respeito, você manda bem, hein, cara? Parabéns, viu? Obrigado, cara. Canta desde quando? Rapaz, eu canto desde que eu me entendo por gente Mas assim, que eu resolvi lançar a carreira Desde 2015 Você tem um estilo diferente, né? Um estilo assim, meio que, né? Meio pop, meio popular, né? Ah, cara, assim, eu cresci ouvindo Os amigos ali da época, né? Leandro Leonardo, Chitão Chororó, Zezé de Camargo Mas assim, no show a gente mistura tudo A gente faz... A gente tenta agradar a todos, né? Você tem um CD gravado já? Ainda não Não, vai chegar lá Mas tô lançando os singles agora Que são as músicas separadas Lancei a Paixão Recolhida Essa que eu cantei agora Primeira vez que eu tô cantando ela Lançamento aqui no seu programa, inclusive Legal E janeiro A gente já grava mais uma Já fica três aí pra divulgar pro pessoal aí Que bom E se ele for de contato aqui, pode ser? Claro É o 16-988-50-1459 Você é da cidade de Ibaté Na cidade vizinha de São Carlos Isso Não é? Isso mesmo Eu queria agradecer E quando você quiser voltar aqui, fica à vontade, viu? Não, pra mim vai ser uma hora Nosso programa tá em toda a região 49 cidades aqui A gente tá na LPnet Tá na NET Tá na CLG TV E na TVE TV Brasil Tá bom? Eu queria dizer que Pra mim foi um sonho estar aqui Ah, que bom, cara Até agora eu não tô acreditando Gabriel, eu costumo dizer que o nosso programa É um arroz com feijão Mas bem temperado Com certeza Obrigado, querido Não falta nada Obrigado, obrigado eu Bota quando quiser Tchau, gente Fica com Deus Abraço, querido Tchau, tchau Simpático, né, gente? Gostei, viu? Gostei do Gabriel Cassimiro Também celebrando aqui a festa Dos 12 anos do programa Do Titio Dono